Fala galera, eu vou passar para vocês de forma resumida e simplificada como funciona a automação do Instagram e a geração de conteúdo que é o serviço que nós estamos oferecendo para você. Você vai passar para a gente quais são os seus principais concorrentes, as localizações e as hashtags mais relacionadas ao seu segmento. Dessa forma, nós vamos configurar a plataforma e o seu perfil vai começar a interagir com todas as pessoas que estão nesse nicho de mercado. Então, automaticamente, também separado por região, próximo à sua cidade ou próximo ao seu bairro, fazendo com que esses perfis se interessem e comecem a seguir você, transformando então esses seguidores em clientes. Mas para isso, você tem que estar atento à geração do conteúdo que você coloca nas suas postagens. E para isso, nós vamos te auxiliar. Você vai nos encaminhar fotos e nós vamos elaborar e configurar essas fotos, transformando-as em postagens profissionais. Usando também textos e copies com técnicas de gatilhos mentais, que fazem com que as pessoas engajem mais naquilo que você produz. Assim, potencializando ainda mais o engajamento do seu segmento, o engajamento do seu perfil, transformando cada vez mais seguidores em clientes. E para te dar a garantia de que isso realmente funciona, eu vou te dar 7 dias de teste grátis. Você faz a compra do pacote e se em 7 dias não estiver satisfeito, a gente devolve o seu dinheiro. Tá certo? Conto com você e espero você na plataforma para a gente começar a já fazer a diagramação do seu perfil. Ok? Não perca tempo e transforme seguidores em clientes, aumentando as suas vendas. Até lá!